Oi, meu nome é Maria Eduardo, eu sou do Brasil. Meu nome é Luísa. E nós estamos vivendo com os big cats. Então, a minha coisa favorita aqui é caminhar com os lions. É uma ótima experiência, você consegue chegar tão perto com eles e é incrível. Para mim, a parte mais legal que aconteceu aqui foi a caminhada com os elefantes. É incrível a proximidade que a gente consegue ficar deles. E tu poder tocar neles é uma experiência surreal, que tu só vai poder viver aqui. Tchau! Tchau!